As crianças que frequentam o projeto de matemática Divertir com o Saber há 5 anos em curso nos empreendimentos sociais de Gaia receberam kits escolares oferecidos pela Ergovisão. O que é que tu achas deste presente que a Ergovisão deu hoje? Acho muito bem porque há meninos que não têm material e fizeram um esforço para dar-nos. Tem muitas coisas para escrever, régua, cola, caderno, caneta de esfiltro e tintas e lápis de cor. Andas aqui no projeto da matemática, diz-me a tua opinião sobre a matemática. Gostas ou não? Eu não gosto, eu adoro. A entrega simbólica dos kits escolares decorreu no empreendimento do Cavaco na Forada onde Sofia Figueiredo, diretora da Ergovisão, fez o balanço desta campanha solidária. Na época natalícia resolvemos juntar-nos a dois parceiros, convidámos dois parceiros que foi a Carlinho Shopping Cidade do Porto e a Pelicã, que é o fornecedor que apoiou as ofertas que demos hoje às crianças no sentido de os poder premiar e de poder dar uma oferta na altura do Natal às crianças com que trabalhámos. Acompanhada por Silvano Teixeira, diretor do Departamento de Habitação da Gaiurbe e por Sónia Barreira, da Carlinho do Shopping Cidade do Porto, Sofia Figueiredo referiu-se à função social da empresa e ao projeto Ergo Social. No ano passado fizemos a engariação para a AMI, já fizemos a engariação para o sem-abrigo de Porto e pensamos que a Gaiurbe também pode colaborar connosco nesta distribuição daquilo que nós podemos convidar os nossos clientes a engariar. O convite é sempre aos nossos clientes de poderem ajudar e quando o contributo, às vezes é um contributo pequeno e as pessoas gostam de dar esse contributo pequeno, que depois obviamente tem que ser encaminhado pelas entidades competentes e acho que a Gaiurbe pode fazer isso. A campanha dos kits escolares surgiu na sequência de uma parceria entre a Ergovisão e a Gaianima para o desenvolvimento do projeto intitulado Ver Bem para Aprender Melhor, implementado pela Gaiurbe Urbanismo e Habitação, com o objetivo de rastrear, consultar e fornecer óculos às crianças carenciadas de Gaia que frequentam o projeto de matemática. Legenda Adriana Zanotto